Imagine que no futuro as máquinas agrícolas vão operar nas lavouras somente por sinal de satélite, sem a intervenção direta do homem dentro de uma cabine de comando. Imaginou? Pois essa máquina do futuro já existe e foi apresentada pela primeira vez na Farm Progress Show dos Estados Unidos no ano passado. Nós mostramos com exclusividade aqui no Marcas e Máquinas. E olha só quem está no Brasil. Ele mesmo, o Trator Conceito Autônomos da Casey, o principal destaque da empresa para a 24ª edição da AgriShow, que tem início nesta segunda-feira, dia 1º de maio, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Mas antes de viajar para Ribeirão Preto, desta vez o Marcas e Máquinas viu o Autônomos em primeira mão numa apresentação que a Casey organizou na sua fábrica de colheitadeiras em Sorocaba, no interior de São Paulo. Um dos objetivos desse trator é gerar a discussão e começar a sentir do produtor. Então esse trator vai permitir, ele vindo para o Brasil, a gente começar já a gerar discussão aqui, localmente, do caminho da autonomia, dos benefícios da autonomia e de como vai ser a autonomia aplicada localmente aqui no nosso país. E realmente, de perto, o Trator Autônomos da Casey chama muito a atenção. Primeiro pela ausência da cabine de operação, e depois porque o trator chega também com um design bastante agressivo e imponente. Esse Trator Autônomos da Casey é uma máquina conceito. O projeto está sendo realizado sob a plataforma das máquinas convencionais da série Magnum da Casey. É um trator de 380 cavalos de potência equipado com câmbio CVT. Desenvolvido pela equipe de projetos industriais da CMH Industrial dos Estados Unidos, em parceria com uma empresa aeroespacial norte-americana especializada em máquinas autônomas, O Trator Conceito Autônomos da Casey será capaz de operar no campo, utilizando todas as informações armazenadas na rede web, a Big Data, ou até mesmo ser conduzido pela inteligência artificial. Piloto automático e também da telemetria, associado à tecnologia de sensoramento bastante avançada do sensor, a gente vê o sensor aqui, o LIDAR, na frente do trator, e a combinação dessas tecnologias, tornando possível que o trator autônomo consiga tomar algumas decisões por conta própria, e no momento que ele não consiga tomar alguma decisão, transmitir essa informação de volta para a pessoa que está, entre aspas, operando ele, para auxiliar na tomada de decisão. Celebrando em 2017 175 anos de história, a Casey, mais uma vez, comprova sua vocação para estar sempre na vanguarda das inovações para a mecanização agrícola mundial, desta vez apresentando o Trator Conceito Autônomos, a máquina agrícola do futuro. Essa é a história da Casey, do primeiro trator a vapor, primeiro trator articulado, a primeira colheitadeira com tecnologia axial, a primeira colhedora de cana de açúcar, os primeiros em trabalhar na agricultura de precisão, agora o Trator Autônomo, que verdadeiramente vai ser, para nós, outro desses marcos importantes.